Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo de raspadinhas. Hoje estou trazendo aqui essas raspadinhas super recompensa. Era por enquanto, era essa que estava dando alguma coisa, vamos ver. Eu já fiz um vídeo passado, não deu nada, mas vamos ver hoje. Hoje eu trouxe duas aqui e vamos ver o que a sorte nos reserva para hoje. Será que pelo menos uma vai dar alguma coisa? Vamos lá, vamos lá ver então. Vamos baixar aqui assim, deixa eu focar melhorzinho aqui para a gente ver. Aqui assim, dá para ver bem? Opa, assim dá para ver bem, vou tirar essa aqui. E todo mundo sabe como que ela funciona, vou ter que diminuir um pouquinho mais. Todo mundo sabe como que ela funciona. A gente tem que raspar e encontrar ou as notas, ou então encontrar aqueles outros símbolos lá. O relógio ganha de imediato 50, a espora ganha de imediato 100 e aquela roda ganha de imediato 150. Eu ainda não achei nenhuma dessa até ontem, quem sabe eu baixe hoje, então não posso falar que é até hoje, até ontem. Vamos lá começar, ver o que a gente tem aqui. A gente tem para começar a carroça, pois as moedas, o cofre, o lobo, a montanha, picareta, outro cofre, a estrela do xerife. A estrela do xerife tem quanto? Tem 50. Depois embaixo nós temos o sol, temos outra montanha, temos uma cerca, uma cerca com quanto? Uma cerca com 500. Temos o feno, temos um feno com 50 mil. Temos um sol com 500. Embaixo nós temos as moedas novamente com 20. Ferradura para ferrar o cavalo com 50. Outra picareta para bater na ferradura com 25. Temos ainda outro lobo. Depois temos o chapéu. O sol está quente, tem que precisar usar chapéu. Temos a fogueira com 500. E por último, mas não menos importante, temos a carroça, que é o que nós vamos puxar hoje. Uma carroça com mil, pessoal. Oi, ai, ai. Essa espadinha está ficando boa, mas é para a santa casa. Vamos embora para a nossa última raspadinha. Raspadinha, recompensa, super recompensa. Será que é a recompensa mesmo? Vamos lá ver, pessoal. A última. Vamos começar aqui assim. Vamos raspar pelo símbolo. Vamos começar raspando a ferradura. Nessa ferradura aqui nós temos o lobo com 50 mil. Nessa outra ferradura aqui nós temos a barra de ouro com 5 mil. Na outra ferradura nós temos outra barra de ouro com 15. Vamos agora para o chapéu, ver se a gente ganha um chapéu. No chapéu nós temos o sol com 5. No outro chapéu, cadê o outro chapéu? Está aqui. No outro chapéu a gente tem as moedas com 50. Não temos outro chapéu. Não temos outro chapéu. Estamos levando o chapéu. Vamos agora para o cacto. No cacto nós temos um cavalo. Depois no outro cacto aqui nós temos a estrela do xerife com 50 mil. Temos mais outro cacto aqui. E aqui nós temos outra estrela do xerife com 20. Já que nós raspamos a estrela, vamos raspar duas estrelas. Temos aqui estrela. Na estrela nós temos a fogueira com 50 e na outra estrela o sol com 20. E na outra estrela temos o feno. Ah, o feno danado. Já ia falar que ganhamos dinheiro. Não, o feno com 15 não ganhamos nada. Vamos agora raspar. O que nós vamos raspar? Raspar o laço. No laço nós temos uma bota com 20. No outro laço, pensei que eram as notas. Temos as montanhas com 500. No outro laço aqui embaixo nós temos outra montanha com 5 mil. Agora, a bota ou saco. Vamos na bota. Vamos ver se a gente tomou uma botada aqui. Temos um barril com 10. Nessa outra bota nós temos outra bota. Numa bota nós temos outra bota. E na última bota nós temos o que? Uma cerca. Que não dá nada. E temos 10. Agora só restou o saco. Nós temos 3 sacos. Será que vamos encontrar 3 saquinhos? Nesse saquinho aqui nós temos o que? Um chapéu. Tomamos um chapéu. Aqui nós tomamos uma ferradura. E por último, mas não menos importante. Tomamos outro chapéu. E tomamos um chapéu feio. Dessas raspadinhas super recompensa. Que recompensava, mas a Santa Casa agora já está tomando tudo de volta. Já não temos mais prêmio nenhum. Não temos mais nada, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não gostei, mas gostei. Se gostou, deu seu joinha. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Compremos, espero eu.